Oi, incríveis! Hoje eu vou ensinar pra você uma técnica super legal, que é pra transformar energia. Sabe esse lance de você pegar o velho, o que já não te serve mais, e tirar, eliminar aquilo e abrir espaço pra o que você quer focar, criar, manifestar? Então, essa técnica é sobre isso, essa técnica é ótima pra transformar energia. E é a base de alguns dos exercícios mais incríveis, assim, mais transformadores do curso do Diário, e eu achei legal compartilhar com vocês, pra você usar sempre que você precisar. É sempre quando você achar que precisa transformar uma energia, ter uma coisa que tá te incomodando, uma coisa que você não tá se sentindo muito bem sobre, e sabe aqueles momentos? Você tem aquela pessoa que você confia, e você conta, do nada você começa a falar sobre algumas preocupações, algumas coisas que estão te incomodando, e aí depois, alguns momentos depois, você percebe assim, pelo menos isso acontece comigo, que alguns momentos depois eu percebo assim, eu não precisava ter falado isso porque eu já não me sinto mais assim. Eu já nem, não sei porque que eu achei que eu precisava falar sobre uma coisa que eu já não sinto mais. Porque a partir do momento que você falou, que você colocou pra fora, você conseguiu transformar aquela energia. E aí, é por isso. E é isso que a gente vai usar. Esse botar pra fora e transformar. Então, como é que é? Exercício de escrever, vamos usar o Diário. Eu recomendo escrever papel e caneta, mas também, algumas vezes eu uso também no laptop pra poder escrever mais rápido, pra poder deixar sair mais coisas. Então, é... Mas é super legal fazer papel e caneta também. Então, você pode algumas vezes usar no papel e caneta, e outras vezes escolher fazer no laptop, tá? Sobre escrever. Então, parte 1 do exercício é fazer aquilo que, às vezes, você acaba fazendo com outra pessoa. Você faz isso no... Você e você. Você é no papel. Coloca pra fora. O que que eu tô pensando? É isso que eu tô sentindo? É isso que tá me incomodando? É isso que tá... Que eu tô achando que eu preciso desapegar? É isso que eu preciso colocar pra fora. Então, esse exercício é simplesmente coloca pra fora. O que tiver, o que você estiver pensando... Às vezes, você nem sabe o que que é ainda, e daí você começa a escrever, simplesmente, deixa fluir. Aí, de você começar a escrever, olha aqui, eu sentei, comecei a escrever, não sei ainda o que vai sair. Eu quero falar sobre o que eu tenho sentido ultimamente, eu quero falar sobre o que eu quero criar, o que eu quero transformar ultimamente, e eu quero falar sobre o que já não me serve mais, o que já não é mais compatível com a minha energia. E aí, coloca pra fora. No momento que você sentiu que você colocou tudo pra fora, você vai reescrever a sua história, e você vai começar uma outra história. Qual é a história que você preferia estar contando? Qual é a história que você quer? Essa história que agora você largou, se transformou, você deixou sair, agora tem espaço pra qual história? Qual é a história que você prefere estar contando sobre você? Escreve essa história. E a partir dessa história, você vai criar afirmações que vão te servir como lembrete de que essa é a sua história. Então, o exercício são três partes. Bota pra fora a parte 1. Parte 2, reescreve a sua história. Parte 3, cria afirmações. E fazendo isso, você vai simplesmente eliminar o que não te serve mais, o que já não é compatível com a sua energia. Trazer pra sua energia o que é o que você prefere, o que você quer. E criar afirmações pra treinar que essa é agora a sua nova história, essa é a sua transformação. Então, é um exercício muito poderoso de transformação. Usa isso e me fala aqui nos comentários se você já tem usado isso. Se você faz o diário, você já com certeza já fez exercícios bastante parecidos com esse, se não exatamente esse. Compartilha com o pessoal aqui a sua história, o que que é... Como que isso que te ajudou, que isso sempre motiva as pessoas. É sempre legal compartilhar histórias de sucesso sobre essas coisas, né? Que sempre motiva e aí você vê o que é possível. E você faz já com outra energia de que eu tô fazendo uma coisa que dá certo, sim. Que eu sei, que eu já escutei histórias de pessoas que deu certo. E então, ajuda muito compartilhar. Falando sobre compartilhar, eu também queria falar sobre... Eu vou fazer um outro vídeo sobre o método dos dois copos. Pra falar pra vocês... Pra responder algumas perguntas que estão sendo bastante repetidas sobre esse método. E pra compartilhar histórias de sucesso. Então, se você tem uma história de sucesso, manda pra mim, que aí eu posso compartilhar com o pessoal. E a gente vai se motivando, se ajudando desse jeito. Não esquece de curtir esse vídeo porque você curtiu. Te vejo no próximo. Tchau. Às vezes eu chamo de apaga-terapia. Eu não sei porquê, porque acho que assim, na hora que você coloca pra fora, você tá apagando. E você apagando, tem espaço pra transformar. Então, apaga-terapia.